Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o Morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscuz, a Carajé e a Bará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba e diferente noutras terras Outra gente, um batuque de matar No batucada é unir vossos valores, pastorinhas E cantores de expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a peito e pedi a panueira para me ajudar Salve o morro do pintem, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam toca bandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o filho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba diferente noutras terras Outra gente, um batuque de matar Oiô e aiô Batucada reúne vossos valores, pastorinhas E cantores de expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Enquanto eu corria, sim, eu ia Me chamar, enquanto corria a barca Me chamar, enquanto corria a barca Me chamar, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Música Enquanto eu corri assim eu ia me chamar Enquanto corri a barca, me chamar Enquanto corri a barca, me chamar Enquanto corri a barca, por mim Minha cabeça não passava Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Laiarara Lalararara Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia Lhe chamar, enquanto corria a barca Lhe chamar, enquanto corria a barca Lhe chamar, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, som, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Lhe chamar, enquanto corria a barca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Ai, 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 ai Saudade, não venha me matar Ai, 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 ai Saudade, não venha me matar Transcrição e Legendas Pedro R. Se chama Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Lhe chama Lhe chama Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar, lhe chamar Eu vou assim E venho assim Eu vou assim E venho assim Quando é grande, 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 vira Porque quem vai de não Não chega, não Não chega, não Porque pra isso Só mesmo assim Só mesmo assim Só mesmo assim Assim Um dia assim Viral Um dia assado Viral Um dia assim Do turutinido Tino e do trincando Do turutinido Tino e do trincando Oi, do turutinido Tino e do trincando Do turutinido Tino e do trincando Porque quem vai de não Não chega Não, chega, não, não Chega, não, não, não Chega, não Porque pra aí Só mesmo assim Só mesmo assim Só mesmo assim Assim Eu vou assim Quando é, 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 quando é Mesmo assim, assim Um dia assim, tu irás Um dia assim, tu irás Um dia assim, noturno literato Torino, literato trincato Velho cheiro, literato trincato Oi, noturno literato Entrando treino, literato trincato Alturno literato trincato Oi, noturno literato Tchau, tchau. E venho assim, quando é gondengo eu dou pirão Eu vou assim, quando é gondengo eu dou pirão E venho assim, quando é gondengo eu dou pirão Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, ei Um campo grande errar Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Mas eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande Eu não marco a toca, eu viro toca, eu viro moita Mas eu não marco a toca, eu viro toca, eu viro moita Olha aqui, eu não marco a toca, eu viro toca, eu viro moita Eu viro toca, eu viro moita Categoria Pops, oi! Aqueles que têm uma seda e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande erra Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Olha aqui, eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Mas eu não marco tocar Eu vi o toque, eu vi o moito Minha carne é de carnaval Acabou chorar Ficou tudo lindo De manhã cedinho Tudo kkk na fé 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 No bubu lili, no bubu li lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo Talvez pelo um buraquinho Invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração E sentou Na minha mão Talvez pelo um buraquinho Invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração E sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar Faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho Escondido faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Hinda de lambu Já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né Que suavemente Hinda de lambu Já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né Que suavemente Abelha, carneirinho Acabou chorar E no meio do mundo Respirei eu fundo Foi-se tudo pra escanteio Vi o sapo na lagoa Entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto 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 Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Vivo o amor e todo o mundo E vou misturar E vou tentar E vou ser como posso Vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo o não e passo aos olhos noito Vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Ai! Tchau! 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 Viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha, o que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estudo afirado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha, o que diz o meu nariz E se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Os olhinhos Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro Apenas viro, me viro, mas eu nunca viro, mas eu mesma viro Muito boa, mas eu nunca viro, mas eu também viro os olhinhos E se você te esmolos Apenas viro, me viro, mas eu nunca viro, mas eu nunca viro E se eu eu nunca viro, mas eu nunca viro Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Se não há outro mundo Por que não viver Não viver esse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver outro mundo E pra ter outro mundo é preciso necessário Viver, viver constante em qualquer coisa Olha só, olha o sol O maraca domingo O perigo na rua O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo ando olhando o rio Eu não posso com um simples requebro Eu me passo, me quebro e trevo Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Besta tu, besta tu 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 Besta tu Não viver nesse mundo Besta tu, besta tu Besta tu Se não há outro mundo Por que não viver Não viver esse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver outro mundo E pra ter outro mundo É preciso necessário Viver, viver contando em qualquer coisa Olha só, olha o sol O maraca domingo O perigo na rua O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo o ano Olhando o rio Eu não posso com um simples requebro Eu me passo, me quebro e trevo ouro Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Besta tu, besta tu 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 Não viver nesse mundo Besta tu, besta tu Besta tu Se não há outro mundo Por que não viver Não viver nesse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver outro mundo 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 Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto corria a marca Enquanto corria a marca Enquanto corria a marca Abre a porta, abre a porta, abre a porta e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Abre a porta e vem a porta e vem a porta e vem a abre a porta e vem a porta e vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro e eu sou um pássaro Eu sou um pássaro e eu sou um pássaro e vou avoando sem nunca mais parar Ai ai, ai ai, ai ai saudade não venha me matar Ai ai, ai ai saudade não venha me matar Lhe chamar Lhe chamar Ele ia me chamar